Se eu derrota, tá aí, tio. Beleza, vamo lá. Não pode fazer uma coisa, não. Vamos contar. Essa é a pergunta. Chega. Chega mais ou menos, chato, cedo. Não rouba, não. Não rouba, não. Você roubou. Vou ter 17, vou ter 17. 17, roubado. Não faço os efeitos, se insistir. É, mas vamo voltar. Não, não, não. Agora, não. Não. Quando você está assistindo, vai bonitinho um pouquinho, né, velho? Pra não fazer peito aqui. Só, né, mata a montanha. Daqui a pouco, vamo começar. Isso. Acabou? Agora, a sua vez. Acabou? Tenta um pouquinho. Acabou? Acabou, não, hein? Vamos mostrar assim. Você não vai jogar mais. Não? Não. Ah, deixa, só mais uma. Deixa eu jogar mais uma vez, só. Só mais uma. Só ajeitar meu jogo, depois eu ganho. Aqui. Vocêica, no impressions, não. Não tem 2 em 2 não. O senhor igual o... Não, tio. O senhor igual o... O César. É, não, eu. O negócio é mais embaixo. É o senhor igual o César. É o senhor, isso aqui. É o senhor, o senhor é o cássimo. O que? É, sede aqui, mano. O negócio... O negócio foi lá. Mas não dá mais, né? Não dá, não. Não dá, não. Ó, hoje já tá pagando o jogo, hein? Vou matar o dez lá, botou o bolão aqui, matou o oito rolando aqui e matou. Mas tá igual o filho, só tem papo aqui. Repare. Tá lá, ajeita o bolão bem aqui, matou o oito rolando. Lá embaixo agora, carregou o balão, matou. Mata o balão, mata. Se for agora, vai ganhar agora. Nossa, mãe Fabinho. Chegou. Que isso, velho? Acabou, isso foi a sua última, última sacada. Tá com acente, velho! Tá com acente! Tá com acente! Concentração... Concentração, parece que essa bala agora é perfeita. Essa bala é perfeita. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Seis bolas! Seis bolas! Seis bolas! Seis bolas! Seis bolas! Seis bolas! Não foi roubo, joguei tudo no ganho. Deu um capote dentro, tá? Roubou, roubou! Roubou não, vou até cortar essa filmagem aqui, porque...